olá pessoal então nessa segunda parte do passeio nós vamos agora mostrar pra você o pirarucu orapaima gigas e também vamos conhecer uma tribo indígena e ao final nós vamos encontrar as águas fechando todo o nosso passeio de hoje já fazendo a segunda parte do nosso passeio se você ainda não é inscrito se inscreva aqui no nosso canal aqui embaixo dá o seu like e assina o sino de notificação para que novo conteúdo você seja notificado vem comigo conhecer a uma maior bioma do brasil a maior floresta tropical do planeta terra bem vindos todos a bordo vamos passear e conhecer a amazônia pessoal estamos aqui agora na parada onde nós vamos realizar o pirarucu que é o arapaima giga que estão ali nesse momento o nosso visitante ele tem interação com esse peixe que é o gigante da floresta que ele é o maior peixe de escamas de água doce do mundo é esse animal aqui esse peixe que é o arapaima giga então é um momento onde o ser humano tem essa intimidade junto com o pirarucu que aliás é um dos pratos favoritos aqui da culinária amazônia então convido a você que nos assiste a você clicar aqui se inscrever e conhecer um pouco mais do maior bioma do brasil eu te abençoe até a próxima curte aí nosso canal e nossas matérias nossos vídeos fica com Deus até a próxima olha aí o pessoal mais um pouquinho do pessoal se divertindo com a natureza com a floresta amazônica amazônia